Faltando quatro dias para Terezina viver o espírito olímpico, na última sexta-feira no Palácio de Karnak, foi lançada a programação de revezamento da tocha olímpica na capital piauiense. Piauí é a maior festa do mundo, o maior evento esportivo do planeta. Cinco cidades do estado sendo contempladas, inclusive Terezina, começando lá de Parnaíba, Piracuruca, Piripiri, Campo Maior Altos. E a tocha passa por Terezina, a festa está montada, o povo está empolgado com o Piauí e com o Brasil. Acho que estamos fazendo tudo dentro do planejamento, está sendo cumprido aquilo que está pré-estabelecido. E eu acredito que a gente vai chegar a um final feliz. O prefeito de Terezina, Firmino Filho, disse que esse momento é especial para o cidadão piauiense. Está sendo esperado com muita ansiedade, inclusive com muito nervosismo, com muitos que estão na organização de todo esse projeto. Vai ser uma festa bonita, eu tenho a menor dúvida acerca disso. Vai ter um pouco do nosso jeito, um pouco da nossa cara de realizar uma festa. Outro ponto destacado por Firmino Filho foi sobre o percurso que a tocha irá percorrer na capital piauiense. Nele será destacado os principais pontos turísticos de Terezina. Percorrer as cidades, percorrer nossos pontos turísticos, ver a nossa população nas ruas, acolhendo esse espírito, essa tocha, esse fogo que está se espalhando pelo Brasil afora. Cidades como Parnaíba, Piracuruca, Piripiri, Campo Maior, Altos e Terezina fazem parte do revezamento da tocha olímpica. Mas para o governador Wellington Dias, o estado do Piauí vai estar bem representado nos Jogos Olímpicos, com a judoca Sara Menezes. Nós vamos ter lá a presença da Sara e tem chance de ter mais, pelo menos um ou dois atletas do Piauí. Estão aí na fase de seleção final. Teremos atletas e terão os árbitros também trabalhando. Atletas, árbitros, representantes da Força Nacional, através da nossa polícia, na polícia militar. Ou seja, o Piauí presente de corpo e alma, está certo, nos Jogos Olímpicos Brasileiros de 2016. O Wellington Dias ressaltou a importância do revezamento da tocha olímpica no estado do Piauí. A gente vai ter a oportunidade de mostrar para o Brasil, para o mundo, todo o carinho, toda a nossa história, a nossa natureza, os nossos atletas, enfim, todas as revelações culturais. E vamos fazer isso em Parnaíba, em Piracuruca, em Piripiri, em Campo Maior, em Altos e em Terezina.